A gente às vezes tem muito mais do que merece e às vezes a gente fica reclamando da vida, né? Às vezes a gente fica pedindo muito mais do que a gente merece Então, eu peço a vocês aqui, orações, porque o cenário lá no Rio Grande é cenário como se fosse uma guerra, tá? Os nossos irmãos precisam de oração, os nossos irmãos precisam de oração E o Mateuzinho, que é lá do Rio Grande do Sul, como é que tá lá, Mateus? Tá feio a coisa, né? Mas se Deus quiser, vai melhorar, essa tempestade vai passar e tudo vai voltar ao normal, ó Se Deus e Nossa Senhora Aparecida quer e ela vai querer que tudo se resolva da melhor forma possível Tá bom? Isso aí Força Rio Grande! Força Rio Grande do Sul, Força Rio Grande do Sul Força Rio Grande do Sul, Força Rio Grande do Sul Força Rio Grande do Sul, Faro Brasil Grande do Sul, Força Rio Grande do Sul Força Rio Grande do Sul Só estão nós quatro, Gustavo Quatro Pelo amor de Deus, Gustavo, no deviation de 16 Nós estamos aqui No aniversário de 16, Gustavo, tira uma� shrugou Ponto, gente, não Pode tirar